A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai voando, contornando a imensa curva Norte e Sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco a vela, branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo Um lindo avião, goza e grerá Tudo em volta, colorindo Com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo Serenino e se a gente quiser Ele vai pousar